Música Olá, boa noite, quarta-feira, 24 de setembro de 2014. Acúmulo de lixo em canal do bairro Laria incomoda os moradores. Patrimônio histórico da Praça da Bandeira é coberto com asfalto. Veja ainda, equipe sergipana de robótica destaque em campeonato internacional. E mais, filme Apelada, co-produzido pela Fundação Aperipê, entra em circuito comercial. Esses são os destaques do Conexão Aperipê, que está começando agora. Moradores do bairro Laria sofrem com o acúmulo de lixo do canal que passa bem ao lado das casas. Além do mau cheiro dos insetos, a população também se preocupa com o risco de doenças. Uma verdadeira situação de descaso. O canal que beira as casas no conjunto São Carlos, bairro Laria, vem tirando o sossego dos moradores. Por aqui o que se vê é muito lixo acumulado, fora e dentro do esgoto. Insetos estão por todos os lados, sem falar dos animais nocivos à saúde. Aqueles buracos que tem ali é tudo do rato, não é de outra coisa. Eu vou ter que ir a terra ali para evitar a cabeça da ponte cair. E o rato chega a burbuia, cada um deste tamanho, se monta em cima e não bota o pé no chão. É cada um rato triste. O povo tem medo de passar nessa ponte. E as crianças que brincam nesse mato aí, que às vezes eu digo às mães, moleque, pelo amor de Deus, tira esse menino desse mato, esse menino se acaba. Porque é uma coisa triste. E é assim todo ano, todo ano é só essa onda. Todo ano, todo ano, todo ano, e ninguém faz nada. O cheiro aqui é insuportável. A situação ainda piora quando chegam as chuvas. Toda essa água que você está vendo contaminada, acabam invadindo as residências. Não é só tempo de chuva não. Todo dia, toda noite aqui os rato andam por aqui. É lixo, é tudo aqui, vocês estão vendo aí. Ele disse que vai fazer, nunca faz nada. Este morador afirma que a prefeitura realiza a limpeza do canal toda semana. Mas os próprios moradores acabam jogando lixo, assim que os agentes de limpeza viram as costas. A limpeza vem toda, parece que é todo sábado, se eu não me engano, todo sábado vem duas ou três caçambes e faz limpeza aqui. Faz limpeza agora, com cinco minutos, está a mesma coisa que o pessoal joga. Eu acho que deveria ter umas três lixeiras grandes para o pessoal jogar, né? Mas não tem lixeira, joga limpa agora, agora mesmo está sujo. Um patrimônio que data do início da década de 70 está sendo apagado por uma reforma que tem gerado muita polêmica. São as pedras portuguesas da Praça da Bandeira que estão sendo completamente cobertas pelo asfalto. A questão do asfalto em parte da Praça da Bandeira ainda divide opiniões sobre a forma como o serviço foi feito. Até o momento, só o trecho da Avenida Barão de Maruim foi coberto com asfalto e a pintura em verde, amarelo e cinza. Basta andar um pouco e perceber que o abandono é a marca da Praça da Bandeira. As calçadas estão danificadas por causa das raízes das árvores. No trecho da Avenida Pedro Calazans, diversas pedras portuguesas soltas, prejudicando os pedestres. Moradora da região há três décadas, Dona Margarida comenta o abandono do lugar. Há 30 anos que eu moro aqui no bairro Cirurgia, eu nunca vi assaltar a natureza, está matando, matando as plantas, a natureza, as árvores. Eu fui acostumada a vir aqui. Isso eu acho um absurdo que estão fazendo. O que eles poderiam reformar aqui na Praça da Bandeira é aquele negócio que tinha uma opção de bandeira que os drogados estão tomando conta. O urbanista Ricardo Nunes foi conferir a parte asfaltada. Para ele, a obra descaracterizou a originalidade da Praça da Bandeira. O asfalto é um material específico para pistas de rolamento de automóvel, para utilização em pistas onde circula carro. Como espaço de circulação de pedestre, o asfalto não é um material recomendado, não é um material indicado. É um material plástico, é um material que absorve muito calor e irradia muito calor. E não seria um material mais adequado, principalmente numa praça. A tradição das pedras portuguesas surgiu em Aracaju no início dos anos 70. Comparado com o asfalto, elas são mais permeáveis, o que também evita o aumento da temperatura do local. Segundo o urbanista, a prefeitura deveria ouvir um profissional da área antes de asfaltar um trecho da praça. Botar um asfalto sobre uma pedra portuguesa é uma coisa, assim, um pouco... Eu não diria criminosa, mas é uma violação de uma tradição de calçadas que existe aqui na cidade que está sendo coberta por asfalto. Eu acredito que seja porque é barato. É barato, é rápido de ser aplicado. A própria prefeitura produz o asfalto e tem uma equipe de asfaltamento. Pode ter sido por isso. Lamentável. Comunidade acadêmica discute propostas para melhorar a mobilidade urbana da cidade. O debate faz parte da programação da Semana Nacional do Trânsito. Uma das atividades comemorativas da Semana Nacional do Trânsito em Sergipe hoje aconteceu com a participação da comunidade acadêmica. A Universidade Tiradentes foi palco do Seminário de Mobilidade Urbana. No auditório, alunos das universidades sergipanas, agentes de trânsito e representantes do Comitê Municipal de Mobilização pela Saúde, Segurança e Paz no Trânsito. A universidade é o local melhor possível para se buscar a solução para os problemas que a cidade atravessa. E pensando nisso, nós resolvemos aqui, em parceria com essa universidade, juntarmos todas as universidades da cidade, convidarmos todas elas para que possam apresentar seus trabalhos que são direcionados à mobilidade urbana e à segurança pública no trânsito para discutirmos, junto com a comunidade universitária, chegarmos realmente à solução de algum problema que haja na cidade. A mobilidade urbana é um dos assuntos explorados por alunos durante a passagem pela universidade para a instituição. Qualquer discussão que envolva o trânsito e a comunidade é destaque. Trazer essa discussão para a academia é fundamental, para que o nosso aluno possa ser um multiplicador das boas ações. Viver em um coletivo como nos grandes centros urbanos hoje em dia é um desafio. E educar e provocar essa discussão dentro da academia, para que esse aluno seja mais ético e mais responsável para com suas ações na comunidade, é fundamental. Para os alunos, as melhorias devem iniciar pela conscientização dos motoristas, ciclistas e pedestres. Ainda existe muita falta de educação entre as pessoas no trânsito, tanto dos ciclistas quanto dos motoristas. Os pedestres também não respeitam. Essas palestras que estão tendo, para as pessoas terem consciência, é muito importante. O Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe inicia a instalação da biometria no interior do estado. A tecnologia de identificação, através da digital, vai facilitar a fiscalização dos centros de formação de condutores. Quem nos explica sobre o assunto é o diretor de atendimento e credenciamento do ETRAN, tudo bem? Jorge Eduardo, boa noite. Boa noite. Jorge, como é que vai acontecer essa biometria que já está sendo instalada na Grande Aracaju? Eu sei. Na verdade, não é só biometria. É um sistema de controle de frequência do candidato a condutor. Então, ele acontece como? Aqui em Aracaju, toda a Grande Aracaju já está implantada. Hoje, o candidato a condutor, ao chegar em uma autoescola, para assistir sua aula, necessariamente ele tem que fazer a validação da existência dele ali naquela aula, com a presença da digital. Então, esse é o que vai garantir que ele está presente na sala de aula. Tanto na entrada como na saída. Então, no início da aula, ele bate a digital, ao final também. O sistema também tem o seguinte, ele é inteligente o suficiente para dizer assim, em um intervalo de uma hora, ele pode sair e retornar ao final. Então, o sistema automaticamente, de forma aleatória, ele convida alguns alunos, candidatos a condutores que estão ali naquela aula, para no intervalo da aula, em tempos aleatórios, ele é convidado a ser validado. Estavam acontecendo muitas fraudes por isso, essa nova tecnologia? Não é só a fraude, é o custo que existia para o DETRAN, de manter uma fiscalização diuturnamente. A gente tinha que ter fiscais na rua, junto às escolas, pela manhã, pela tarde e pela noite. O custo era alto, nem sempre a gente podia mandar as equipes para se fiscalizar, então a gente não tinha garantia de que realmente o candidato estava presente. Essa é a grande questão. Não é questão da fraude ou não, que a gente não pode falar sobre isso, não sei se existe ou não. É o custo que está dando para a gente para manter uma fiscalização e o aluno está lá presente, na chamada, mas você não sabe se era ele ou não, ou se era suficiente por um terceiro. Agora não, agora a gente sabe com certeza que é o candidato real que está ali. Toda a grande Aracaju já foi implantado o sistema? Sim, a gente iniciou em 21 de setembro a implantação em Aracaju, concluímos em 1 de nove. Hoje, todas as turmas no mês de setembro, que estão, os alunos que assistem a aula agora em setembro, todos eles já fazem a validação biométrica com a digital no seu centro de informações condutores. Essa biometria já é, digamos assim, já dentro da escola mesmo, que eles já fazem esse cadastro? Dentro da escola. A escola, hoje, a estrutura da escola, ele teve que montar de duas formas. A parte de secretaria e a parte interna que é onde tem a própria aula, onde está o instrutor. Essa coleta, o cadastro inicial, ele é feito na secretaria da escola e as aulas, em todas as aulas, tanto o instrutor como o candidato, ele é obrigado a fazer a biometria. Quando começa a expandir para o interior? Vamos começar a expandir 30 do 9. 30 do 9, a gente iniciamos os primeiros centros de informações condutores e vamos terminar em meados de novembro. Então, até metade de novembro, a gente quer que todas as autoescolas existentes no estado de Sergipe, no curso de formação teórica, estejam sob controle da validação biométrica. Jorge, é bom, é importante ressaltar também, saindo um pouco desse assunto da biometria, a questão do agendamento pela internet do atendimento no DETRAN. É o que está funcionando bem, né? É, veja só, o DETRAN vem passando um período, depois daquele tumulto que teve de greves, então a gente teve que preparar certas atitudes em relação à modernização, em automação, para que a gente não tenha o número de servidor necessário, talvez, para a quantidade que cresce de veículo. Para ter uma ideia, nos últimos dois anos foi 21% o número de veículos que cresceu aqui em Sergipe, 16% de condutores, enquanto nossa mão de obra continua a mesma. Então a gente tem que procurar como inovar. Para otimizar o tempo. Para otimizar o tempo. Muito obrigado, Jorge, pelas informações. A seguir, a equipe sergipana de robótica destaque em campeonato internacional, daqui a pouco.